Bom dia, pessoal. Tudo bem? É, levantando aqui agora, gente. Que hoje temos muita coisa pra fazer. Que eu vou sair hoje cedo. Que eu vou fazer o exame do trabalho. O exame admissional, né? Depois do exame, ele ia fazer a ultrassom dele, né? Que o médico tinha passado. Então, ele tem bastante coisa pra fazer hoje de manhã. E eu acabei de levantar. Vou preparar aqui um café da manhã. Vou ali buscar a chave. Que eu quero dizer que deixou a chave lá na caixinha do correio. E como eu já ando cismada, vou logo pegar. Apesar de que não tem como pegar a chave por fora. E bom, gente. Hoje eu tenho umas coisinhas pra resolver. O que eu pedi pra mim ir lá na dona da casa. Conversar com ela. Pra ver com ela. Se... Ela poderia, né? Devolver um pouco do dinheiro. Que a gente pagou o aluguel. Porque o nosso aluguel... Para, Lili. Para. Nosso aluguel vence dia primeiro. Aí, dia primeiro agora a gente pagou. Hoje tá com... Dez dias. Que a gente pagou o nosso aluguel. E a gente quer mudar. Né? Tipo, a gente quer mudar por conta de toda a situação que aconteceu, né? O Kelvin provavelmente já começa a trabalhar nessa semana. Né? Hoje é segunda-feira. Ele já vai fazer o... O exame admissional. Já fez a conta do banco. Já entregou os documentos. Então, provavelmente, essa semana ele já começa. E aí, o Kelvin falou que seria muito bom a gente mudar essa semana. Porque a gente não vai ficar em paz. Não adianta. Nem eu vou ficar em paz aqui em casa. Com os meninos. E nem... Nem o Kelvin vai ficar em paz lá trabalhando. E aí, a gente quer ver se muda pra mais perto do trabalho. Pra ficar mais fácil pra ele. Porque... Ele entra cinco horas da tarde. E sai duas horas da manhã. Então, a gente queria morar mais perto. Pra poder ajudar nessa questão dele estar voltando duas horas da manhã pra casa. E aí... É... Tipo, tem muita coisa. Né? No meio. Tem a questão da escola do Isaac. Eu conversei com uma irmã lá da igreja. Que ela trabalha... Ela é professora numa escola lá perto. Da onde o Kelvin trabalha. Perguntei se ela poderia me ajudar em questão a vaga do Isaac. E ela disse que... Tem uma escola ainda mais perto da onde a gente quer morar. Que ela conhece o diretor. E... Vai conversar com ele, né? Pra ver se ela consegue uma vaga lá pro Isaac. Então, assim... Essa parte já tá meio que encaminhada, né? Só que... O outro problema que tem... É porque... Assim... A gente sabe, né? Que quem... Quem é dono do aluguel... Eles não devolvem dinheiro, né? Porque... Eles já fazem compromisso, né? Com aquele dinheiro. Só... Que tipo... A gente tá numa situação muito difícil. Né? A gente não quer sair daqui... Porque a gente... Deu um trem na cabeça... E... Ah, vamos se mudar daqui do nada. Não, né? Tem todo um... Um porquê. Mas... Muitas das vezes as pessoas não querem... Entender. Né? O porquê. Então... Hoje eu vou lá. Conversar com ela. Explicar pra ela toda a situação. Falar pra ela, né? O que que aconteceu. Que o que agora vai trabalhar. Eu tenho medo de ficar sozinha aqui em casa com as crianças. Né? E tentar explicar, gente. Se Deus permitir. Eu espero que ela entenda a nossa parte. E que possa devolver, né? Pelo menos... No restante dos dias. Que a gente não vai ficar. Porque se ela conseguir devolver. Essa semana mesmo, a gente já se muda. Né? A gente tira aqui um, dois dias. Antes que o Kelv comece a trabalhar. A gente já tira um, dois dias. Pra ir pra lá. Pro setor de lá. E é bem longe daqui. Graças a Deus. E a gente vai procurar caso por lá. E quando a gente achar, a gente já se muda. Então, assim. A missão de hoje é essa. Eu ir lá conversar com ela. O Kelv vai chegar lá pra perto de três horas da tarde. Porque a ultrassom dele é duas horas da tarde. E ele não vai voltar em casa. Porque ele tem que estar de jejum. Então, de lá mesmo. Ele já vai pra lá. Mas é isso, gente. A missão de hoje é essa. E eu já falo pra vocês. Que já vi com medo até de ficar aqui fora. Eu tava deitada ali dentro de casa. E aí eu escutei a gente batendo no portão. Com chave, né? Ficar batendo a chave no portão. Eu já me gelei todinha por dentro. Mas eu acho que era na casa do vizinho aqui do lado. Mas, tipo, gente. Eu e o Beatriz. Eu falo por mim. Eu não tô vivendo em paz. Até quando o Kelv tá aqui. Eu fico com medo. Mas isso é o Kelv aqui. Mas é isso. Me sinto hoje. A missão de hoje é essa. E vamos começar o nosso vídeo. Então, eu já peço pra você. Deixar o seu like nesse vídeo. Nos apoie, gente. Nos apoie. Que a gente precisa de mais de apoio. Nossa, gente. A gente precisa de apoio. Então, eu peço pra você. Deixar o seu apoio. Peço pra você. Orar pelas nossas vidas. Pra que tudo dê certo. E que Deus venha trabalhar nas nossas vidas. Ou que Ele quer. Que não venha ser o nosso querer. Mas o querer de Deus. E bora lá pra mais um vídeo, gente. Começa mesmo do início. O detalhe que levou a ver. Vou escolar meus dentes agora. Não, vou olhar o que tem pra comer. Que a Isabela tá dizendo que tá com fome. E aí eu volto e colo os dentes. E aí eu volto e colo os dentes. Se inscreva. 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 se inscrever. se inscreva. Se inscreva. Eu tive muito problema de saúde Tive muito problema de saúde Então assim Quando eu parei de trabalhar Eu Virei outra pessoa E bom gente Já passei em todo o meu rosto Mas eu gosto de passar assim Bem assim lá embaixo pros olhos Puxando assim pra cima Puxar As linhas de expressões A gente passa Até acabou a babinha dela Aí eu passo aqui desse lado Gente não arde o olho Eu passo aqui Aonde a gente quer Gente e a babosa é tão boa Que ela Tira até manchas Do rosto Então tipo se você tem Muitas espinhas Se você tem tipo manchas assim né Que foi do tempo da vida Que você teve Passa gente Assim não vai ser de primeira vez não tá Tem que sempre passar Mas que sai sai gente Eu tenho umas manchinhas aqui ó Bem aqui ó Nessa parte aqui da bochecha Que foi da gravidez da Isabela E aí eu sempre passo Aqui também tinha umas espinhas Eu passei e ela sumiu E é bom se cuidar Pronto Pronto Já passei bastante Minha negócio aqui Já tava querendo Quebrar Vou lavar as mãos Vou deixar secar no rosto E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E aqui. A babosa do meu rosto. Porque eu vou pegar. Bastante sol. Então eu vou tirar a babosa do meu rosto. Vou lavar com sabonete. E vou passar um protetor solar. Correndo. Bom, gente, eu lavei Olha o tanto que meu rosto tá bonito Depois eu vou mostrar pra vocês quando chegar Mãe, vamos Vamos, vamos Só passar isso aqui Isaac Vai lá, pega na bicicleta Bota na frente É Mãe, vamos E bom, gente Assim tá meu rosto E bora lá que você vai tomar frasada Tchau, Isaac Tchau Com Deus Tchau, Isaac Bora pra casa? Vamos Bora Vamos Bom, pessoal Cheguei aqui em casa já tem um tempinho E cheguei na correria Olha só a história É Eu Semana passada Eu marquei um exame pra me fazer E gente Desde o dia que eu marquei esse exame Que eu tô na minha cabeça Que era dia 11 Dia 11 Dia 11 Aí Ontem o Kev falou Beatriz Você olhou Se é amanhã mesmo? Falei Falei Sim, é amanhã Aí fui deixar o Isaac lá correndo Porque era uma e meia Que tava marcado Fui deixar o Isaac correndo Voltei Coloquei aqui um arrozinho com feijão Pra Isabela comer Que ela comeu pouquinho Enquanto o Isaac comeu, né? Aí ela pediu mais Aí eu dei um pouquinho de arroz com feijão pra ela E Enquanto isso Foi tomando banho Foi ajeitando Os papéis Os documentos E a Isabela terminou Fomos correndo Pro posto Já minha consulta Esse lá O meu exame Esse lá no posto Saída aqui era 1h40 Nas pressas Eu, meu Deus do céu Vou chegar atrasada Vou chegar atrasada Cheguei lá Falei Não, que eu tenho um exame aqui marcado Pra 1h30 Aí a mulher olhou o papelzinho Olhou lá no computador Falou assim Não, mas Hoje é que dia? Eu falei É 11 Aí ela Tá marcado pro dia 11? Eu falei É Aí ela olhou lá no sistema Ela falou Não, mas é dia 12 Aí quando eu olhei o papelzinho Pois tava escrito dia 12 E eu Inculcado aqui Esse negócio de dia 11 Dia 11 E gente Tava marcado pro dia 12 O que aconteceu? Andei à toa Aí eu tinha levado a cardeneta de vacinação da Isabela Pra ver se ela não tinha nenhuma pra tomar Aí ela tinha uma pra tomar Mas aí a mulher pediu o CPF dela Eu não tava com o CPF dela Porque o cartão do CPF dela Era lá do Piauí, né? Aí disse que não funcionava Tem que fazer o cadastro dela aqui Aí Vim pra casa Vim pra casa morrendo de fome Que eu não comi E o Kelvin Queria ter vindo pra casa Mas aí Quando eu falei pra ele Que eu tinha essa casuta Não tinha nem tempo De eu De eu ficar aqui esperando ele chegar Que ele ia vir de uma saída Aí eu falei pra ele Falei Ah, eu já vou sair Aí eu tô na cor Eu vou de ônibus, então E aí Tá vindo de ônibus A data Essa que chega Aí, em resumo Só andei à toa Gente, eu não sei Não sei O que que eu tô tendo nessa vez Que era dia 11 Depois o povo disse Que esquecida é só os velhos, né? Eu disse por mim próprio Que eu sei esquecida demais Das coisas E o Kelvin sempre Briga comigo Pra mim Antes de sair Olhar Ver um dia antes Se é mesmo Aí eu disse Não, não precisa Porque eu sei Aí eu pego minha cara E agora, gente Tô aqui fritando o frango Ó Cortei todo o frango E Eu tô fazendo aqui Uma boa fornada de frango aqui Esperando que Esse frango fique pronto Até A hora do Kelvin Chegar Pra ele comer Porque Ele disse que não comeu nada Aí eu vou guardar o restante Do frango Do frango Que amanhã eu tenho Um super compromisso Gente, amanhã eu vou gravar um vídeo Pra vocês Do que eu vou fazer Vai ser um grande dia Uma coisa Sem que eu já tô ansiosa Mas Ai, senhor Acalma meu coração E aí, gente Tô preparando já Esse frango Esse frango aqui Pra ver se sobe Um pouco pra amanhã Pelo menos no almoço Porque eu vou Passar o dia fora Então Imagina, né Pra adiantar já Um pouquinho O serviço do Kelvin, né É Tem feijão Cozido Então amanhã vai ter feijão Vou ver se esse frango aqui Dá Pra amanhã No almoço Então ele só precisa Fazer um Um arroz E assim, gente Não que o Kelvin Se importe com isso Sabe? O Kelvin não se importa Com isso, não Se não tiver nada Ele faz tudo, né Mas Ultimamente ele anda Muito cansado Porque ele tem saído Muito Pra resolver as coisas Do trabalho dele Então ele anda Muito cansado Então Fazer esse agrado Pra ele, né Esperar o frango Ali se fritar Acho que vou dar um Passar um paninho Na casa Bom, pessoal Já se passaram Mais um dia Não consegui Finalizar o vídeo Mas Passando pra avisar Pra vocês Que deu tudo certo Porque o Kelvin Chegou em casa A gente almoçou Vamos Conversar Né Porque Essa questão De ele trabalhar Tá sendo uma coisa Assim, nova Que realmente Assim, tá mudando As nossas vidas, né Também tem a questão Da casa Eu falei Eu falei pra vocês Que eu ia lá Na dona da casa Conversar com ela Pra ver a questão Se ela devolvia, né A metade do aluguel Que a gente pagou Porque a gente Não Não vai ficar lá Um mês E eu fui Aquele horário Ela não tava Então eu fui À tarde Conversei com ela E aí Ela falou que Pra ela Tava tudo bem Aí depois A irmã dela Né Tava lá no fundo Da casa Escutando a conversa Pegou e falou Assim, né Que a gente Tinha pagado Do mês De Anterior Que a gente Tinha que pagar O dia que a gente Ficasse Aí tipo Deu um nó Na minha cabeça Sabe Eu fiquei assim Sem saber Que eu falava Aí ela falou assim Quanto que seria Mais ou menos Esses dias Que vocês estão ficando Eu falei Olha, eu não sei Mas eu vou lá em casa Buscar meu marido E aí A gente conversa Nós dois Porque o Keva Sabia o valor que era, né Aí cheguei em casa Chamei o Keva A gente foi lá E aí A gente explicou pra ela, né Que a gente Paga Pra morar Né Quando a gente mudou pra lá A gente pagou E morou Aí outro mês Você paga E mora E não você Mora e depois paga Porque na cabeça dela Primeiro você mora E depois você paga Aí ela disse Que tinha entendido Aí a gente falou pra ela Se ela podia devolver É A metade do aluguel Porque a gente Não tinha nem ficado Quinze dias Contando com o dia Que a gente queria mudar Não dava nem quinze dias E aí ela falou assim Que não tinha Né Não tinha o dinheiro Porque ela já tinha gastado Que ela não tinha um real Não tinha como ela devolver Aí tipo A gente deixou pra lá, né A gente foi e falou pra ela Eu falei Não, pois tudo bem A gente vai ficar lá Até vencer o nosso aluguel E aí Quando a gente for mudar A gente vem aqui Trazer a chave Tudo certinho A senhora pode ir lá Ver que tá tudo Ajeitado Tá tudo bonitinho E ficou por isso mesmo Gente Então Ideia frustrada Né Não Não deu certo Mas a gente já sabia Que tinha essa possibilidade De não dar certo Né Tinha essa possibilidade Dela falar Que ela não ia devolver mais Ou não A gente já tinha Né Então a gente foi lá Saber se ela não tinha mesmo Não tinha como Então ficou por isso mesmo Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Muito obrigada Pelo carinho de vocês E eu vou falar uma coisa Pra vocês Que fiquem em segredo Só entre nós Não perca nenhum vídeo Daqui pra frente Tá bom Porque se vocês perder Os vídeos daqui pra frente Vocês vão perder algo Que vocês nunca imaginaram Então Um beijo pra vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo